Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui para mais um, o nono, o nono episódio da nossa ranked solo MD10, da nossa conta terciária. E vamos ver o que acontece, mano. Falta essa partida mais uma, não foi das melhores MD10 que eu já fiz, ou absolutamente, ou não, né? Aí, entre as piores. Mas, tudo bem, vamos embora. Vamos começar com aquele rush para testar a equipe adversária e ver o que eles são capazes. Eita, o maluco todo bolado, velho, caralho. Então, vamos embora. Espero que vocês gostem, se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Muito obrigado a todos que assistiram, então acompanha a nossa série até aqui, você que está boiando. Eu fiz todas as partidas da MD10 nos últimos dias aí. Aliás, estou na nona, né? Falta uma ainda depois dessa. Mas, por enquanto, está dando tudo certo. Então, espero que vocês estejam gostando. É muito conteúdo bacana para vocês. E se você estiver gostando, não esquece de deixar o seu like, que me ajuda para caramba. Na divulgação, não foi a melhor dos MD10 mesmo, né? Mas, eu juro que eu dei o meu melhor. Não foi das melhores? Não foi das melhores. Mas, eu tentei, eu tentei. Eu tentei muito. Eu tentei para caramba. Mas, não deu. Ô, moleque, vamos embora. Partiu. Não, ok, fatiei. Não, ok, fatiamos. Sempre tem um vacilão avançado aqui. A gente vai começar botando pressão nesse vacilão. Ó, abri aqui. BOU! Vambora, nada aqui, nada aqui, nada aqui. Beleza, abri. Pela gradezinha, isso aqui é sempre um pepino na minha vida. Tem um laser ali que eu vi. Eu não sei se é de amiguinho ou não. Aqui já foi, beleza. Ok, então tudo antecipado. Eu vou deitar aqui e vai dronar. Escolha em ok. Ali tá fechado. Tudo que não queremos é ser surpreendidos, né, queridos? Então, a gente vai correr por aqui, mas... Não, não, não. Não deram marotagem, tá muito estranho. Sabia, velho? Tem escola, tem escola de teatro ali. Ah, que raiva, velho. Onde esse arrombado estava, velho? Ele tá ali o tempo inteiro. Ele tava ali o tempo inteiro, mano. Meu Deus. Meu caramba, dá bem. Nossa senhora. Não consegui dar o turn on. Beleza. Começamos extremamente mal a nossa nona partida. Nossa nona solo rank de MD-10. Deu ruim. Ai, eu não tô nem com muita esperança, não, passou a nessa. Tinha mais um aí em cima. Tinha um smoke aí em cima. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. E aí 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 Valeu valeu E aí E aí Caralho Deu bom deu bom não foi ruim não Os caras jogaram bem os caras foram bem gostei gostei já desse time o bagulho tá bom Ah Vamos de elazinha show vamos a gente consegue posicionar as paradinhas por ali A gente vai obviamente escolher lavanderia É mais uma container Mano e pior que eu não tenho container na minha Eu acho que não dá pra ver aqui mas eu tirei container Acho que já é a terceira na SMD10 que eu jogo E eu tô solo né ele podia me adaptar A partidas que não vão jogar container Né Rainbow Six mas tudo bem Não adaptou a gente a gente se adapta a gente aceita Vambora que o bagulho é louco Sem querer ficar cagada aqui no celular Mas tá tudo certo Partiu Deixa o seu like Vambora Tá A gente vai fortificar isso aqui Boa Boa Se tiver comandor ali 10 segundos para inserção Pode ligar 5 segundos 5 segundos Eu tenho isso Op4 drone tem bar 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 E Tem bar Tem지만 Tem bar Tem bar Line Temor Em cima de minha inteira Vá, vá, vá! Ah meu Deus, o café eu esqueci de novo Eu coloco, eu penso, bom daqui a pouco eu vou tirar esse negócio daqui, eu vou e esqueço Essa partida aqui não, 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 não está buena, não está buena Ai Tô extremamente distraído nessa aqui velho, era só eu ter corrido um pouquinho mais antes De carregar ou puxar da pistola ou qualquer coisa mano Beleza Correr a escada principal mesmo, deixa eu ver se eu tô com carga, tô, né Tô, beleza, porque eu quero entrar por essa janelinha aqui, colocar o bridge, entrar por cima Eles estão em cima né, eles guardam embaixo, eles devem estar em cima agora Difícil que alguém pegasse cozinha nesse momento do jogo Jogando muito mal mano, tem partida aqui, nossa senhora Essa foi a minha pior MD10 velho, eu tô muito chateado mano Nossa, tô muito chateado, caraca Ai, ai Acho que a minha pior MD10 até eu já tinha feito, sei lá, pego sete vitórias, alguma coisa assim Eu peguei o que, sete derrotas, eu não sei, eu não sei quantas foram por enquanto Ok Aí sim fomos surpreendidos novamente né amigos Esse tá FK, esse largou o drone, beleza E bom, eu tô jogando mal, não posso nem reclamar, nessa aqui oficialmente eu não posso reclamar Passou né moleque, passou, passou o esquema, é louco tio Foda, vamo aí vai Desculpa, querido Não matei, não matei, é o último O tiro foi na cara Dá um lado na porta principal, dá um lado na porta principal o Bucky Não computou Tem outro lá também, cê viu Ele tá na porta Boa Op 4 eliminado, missão de amigos Vamos aí gente, puta que pariu Compensei em Fosselop, matei 4 esse round, btw Desculpa, querido Eu fui muito preparar aquela jornada ali Deu bom, beleza, consertamos Tô ficando maluco velho Tô ficando maluco velho Vambora vai, concentra Tá, eu preciso Tá, eu preciso Tem que fortificar aqui, pra senão a safadezinha ficar enche o saco por aqui Sim Têm Ten seconds remaining Op 4, locate in the biohazard container 5 segundos de insertion Protect the biohazard container At all costs You get it O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?